14 de dezembro de 2016, na Procuradoria da República do Rio Grande do Norte, retomamos o ativo do colaborador João Antônio Pacífico Ferreira, tema de colaboração 33, anexo 33, doação não oficial de valores para a turística de marco em período. Pode dizer o que forçado. Foram encontrados registros no nosso sistema de doações via Caixa 2 para o então candidato ao governo de Goiás no ano 2010, 200 mil reais e no ano de 2014, 2.550.000 reais. Esses valores eram processados pelo diretor de contrato Ricardo Ferraz junto a interruptores designados pelo próprio governador Marconi Perilho. No caso específico desse assunto, o senhor Jaime Lincoln. E os dados como telefones, locais e procedimentos estão nos dados de colaboração. É isso que eu tinha a dizer. Alguma pergunta? As perguntas que eu iria fazer estão, de certa forma, escondidas nesses dados que o senhor faz menção. não é isso? Isso. E tem, assim, a exemplo da pretérita, também tinha obras específicas no governo do estado de Goiás, não é isso? É, nós temos um histórico de obras ativo, né, e no momento nós temos uma concessão de um sistema de abastecimento de água e saneamento em quatro, cinco cidades de Goiás, mas isso é de responsabilidade de outra empresa do grupo, que é o Debrecht. Não, não falava em... Não, não falava em... Não, não falava em... Com o governo do estado, nenhuma. Nenhuma. Mas eram obras realizadas lá, não é? Sim, com o estado. Com o governo federal, eram realizadas lá. É, sim, mano. Por exemplo, a Infraero, o aeroporto de Goiás, o contrato é diretamente com a Infraero, o recurso da Infraero, não tem nada do estado. E esse percentual, o Caixa 2, como é? Não, era estabelecido através de pedidos, feitos, né, e em função de interesse. Por exemplo, a gente tinha lá uma obra que nós conquistamos, mas foi assinado um contrato, mas até hoje não foi iniciado, com falta de financiamento, que é uma PPP do Velho Tênico de Goiás, que não tá nem aqui relatado, porque a obra não foi iniciada, não teve viabilidade. O senhor tá informando. Sim. Aí, o que eu tô dizendo, mas não teve viabilidade. Aí, o senhor diz, antes da dada programada para o pagamento, Ricardo Ferraz, Ricardo Ferraz, que era o diretor. Transmitia, pessoalmente, as informações para o sentimento da Paz Senha, a Jair... Jair Lincoln. A Jair Lincoln. Que eu falei aqui. Interlocutor designado por Marconi Perigo. Isso. O senhor tratou diretamente com o Marconi Perigo? Em alguns momentos, sim, né, que nós iríamos contribuir. Teve uma reunião, inclusive, com o Marcelo Odebrecht e com o senhor Fernando Reis, que era presidente. Isso é recente. Foi em 2014. Foi em 2014. Foi para a eleição de 2014, em 2014 também. Certo. Por quê? Porque, anteriormente a isso, nós, sobre minha responsabilidade, não tínhamos nem dinheiro. Então, foi pago quanto aí? É isso que eu informei. Em 2014, em 2011, 550. Só tem em 2014? Em 2010, 200 mil. 200 mil. 200 mil, ou 200 mil. Certo. Sem mais perto.